Me Sinto Sem Mastro Certo Sem âncora Sem motor No horizonte Apenas o pôr do sol Sem âncora Sem motor No horizonte O pôr do sol E o amor Certo Sem âncora Sem odor No horizonte Apenas o pôr do sol Sem âncora Apenas o pôr do sol Apenas o pôr do sol Apenas o pôr do sol